A gente descobre que a gente não vive sem os nossos filhos, que nossos filhos é muito especial, é quando eles estão dormindo. A gente percebe que a gente não é nada sem eles, que a gente sente saudade até dos gritos deles, do corre-corre deles. A gente descobre que quando os nossos filhos são especiais ou quando a gente necessita deles e que Deus não faz nada errado, nada errado, Deus sabe muito bem o que ele faz e filhos é bênção. Porque, gente, porque tipo assim, eu no meu caso, eu era uma pessoa só, eu tenho dois filhos, optei para não ter mais, mas tenho dois filhos e eu não vivo mais sem meus filhos. Agora, exatamente, estão dormindo e eu estou aqui só, sem ninguém. Então, Deus sabe o que faz, quando Deus dá alguma coisa, a gente tem que ser muito grata, porque Deus sabe que te deu para você não sentir tão só. E a gente percebe isso quando eles estão dormindo, quando eles estão passeando, que não está perto de você, que está na casa de um pai, na casa de uma mãe separada, que você sente essa saudade e que você lembre que Deus, Ele é demais. Deus, né, Deus, Ele faz tudo certinho. Deus sabe que você está só e Ele te dá filhos para ser sua companhia. Quer companhia melhor do que os filhos? Esse eu não tenho.